Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal, prazer, sou André Pontes, eu sou do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês, continuo falando sobre o caso Lázaro, Lázaro Barbosa, que a gente vem acompanhando na mídia. Hoje, terça-feira, completou-se duas semanas, ou seja, 14 dias que a polícia está procurando Lázaro e até agora nada, né? Pistas é o que não faltam, né? Mas não foi colocada a mão nele até agora, no momento que esse vídeo está sendo feito. Mas teremos aí informações da médio paranormal, a Tânia Macedo, que vocês conhecem aqui no canal, que por sinal acerta tudo o que fala, né? A história é a seguinte. Vou contar essa história pra vocês daqui a pouquinho, mas antes eu quero lembrá-los, se você ainda não é inscrito aqui no canal, ó, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal tem vídeos novos, informações novas pra vocês todos os dias. Tem sim, vocês que acompanham sabem que aqui é informação nova 24 horas por dia pra vocês, tá bom? Então não deixa de se inscrever não, ativar o sininho e dar o seu like pra não perder nada que acontece aqui. A história é a seguinte, a médio paranormal, a Tânia Macedo, fez novas atualizações agora, né? No começo da tarde desta terça-feira, hoje que é dia 22 de junho de 2021. Pois bem, ela disse, né, que Lázaro está ferido, né, ela confirmou essa informação, tá? Isso não foi na base do achismo. Ah, eu acho, você também acha. Não, isso foi na paranormalidade, porque eu acho um monte de coisa, né? Aquela história, quem acha, não acha nada. Você também pode achar um monte de coisa. Ela não fez na base do achismo, né, porque às vezes as pessoas, tem algumas pessoas, poucas, acham que a informação que a gente passa aqui é na base do achismo. Não é na base do achismo, tá? É na base da paranormalidade, o que ela vê, né? Enfim, ela disse que ele está ferido, sim. Disse que a energia dele está muito baixa. O que quer dizer isso? Energia está muito baixa? Ele está ligado na tomada? Calma, que não é nada disso, gente. Energia muito baixa quer dizer a energia de vida, ou seja, Ela disse que ele tem pouco tempo de vida, né? Tá? Então, foi o que ela disse. O que ela viu lá. Então, não vai durar muito. Ele não vai durar muito. A polícia, quando trazer ele, a tona aí, trazer ele, encontramos o Lázaro, provavelmente vai ser encontrado morto. Foi o que disse a Tânia Macedo, tá? Ela disse também que esse é um caso aí que está prestes de ser concluído, né? Então, não vai... Ah, mas aí vai ter algumas pessoas que vão falar Ah, mas uma previsão dessa até eu fazia, né? Não precisa ser evidente para fazer. É o que algumas pessoas falam, né? Então, a gente já se dá a resposta para essas pessoas, né? Não que a gente se importe com esse tipo de comentário, mas a gente dá a resposta, né? Então, por exemplo, é um caso que poderia durar mais 15 dias? Poderia durar. Se durou 14 dias, por que não durar mais 14, 15 dias, né? Então, a Tânia Macedo disse que ela viu que é um caso que vai ser resolvido muito em breve, tá? Não vai se arrastar. Poderia durar até um mês. Poderia. Então, não é uma previsão óbvia, tá? Não é uma previsão tipo Ah, uma previsão dessa até eu fazia, né? É o que algumas pessoas falam. A gente já tem a resposta pronta aqui, né? Então, é um caso que vai ser resolvido logo e ela disse também que a polícia deve focar onde tem água, né? Assim, local de água que provavelmente ele está, né? Alguma gruta, alguma caverna, algum rio, alguma coisa nesse sentido. E aí vai ter aquelas pessoas também que sempre falam, né? Ah, eu só acredito nessa previsão, eu só acredito nessa mulher a hora que ela falar o local exato que ele está, né? Fala e repita aqui pra vocês, gente. Espiritualidade não é GPS, porque o GPS, você põe lá no celular, né? Ele coloca lá, você chegou ao seu destino. Não é assim que a coisa funciona. Seria maravilhoso, né? Se a espiritualidade fosse assim, né? Falasse o local exato. Ele está aqui, ó, naquela árvore, árvore do tronco grosso que tem a folha seca um pouco dourada, né? Seria fácil, né? Mas não é assim, né? Ela consegue ter a visão, mas não consegue precisar o local. É mais ou menos assim que funciona. Entendeu? Então, foi isso que disse a Tânia Macedo. Lembrando que ela já acertou um monte de coisa. A gente falou no domingo aqui em vídeos dela. Se você não viu, está aqui no canal o vídeo. Que ele se comunicaria com alguma pessoa, né? De fato, aconteceu, foi noticiado, acho que ontem, na TV, que ele pegou o celular de uma das vítimas que ele fez, se passou por ela para falar com o marido dela. Enfim, teve toda essa história. Então, houve uma comunicação com uma outra pessoa. Tânia Macedo acertando a previsão também, né? Então, ou seja, resumindo a história, é um caso que vai ter um desfecho muito em breve, tá? De acordo com a Tânia Macedo. Então, é isso, gente. Eu fico por aqui, mas eu volto daqui a pouquinho com mais um vídeo sobre esse assunto, sobre outros assuntos também. Para você não perder, é só ficar ligado aqui. Se não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, porque aqui você não perde, aqui você só ganha muita informação. Então, não deixa de se inscrever, não, para não perder nada. E agradeço a todos que nos acompanham aqui todos os dias, milhares de pessoas. É muito bom ter a companhia de vocês aqui todos os dias. A gente está se vendo no nosso próximo vídeo, que começa já, já. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, esse que está na tela. É desse jeito mesmo que escreve, tá? O link eu deixo aqui embaixo, na descrição do vídeo. São sempre muito bem-vindos. Lembrando que lá tem altas lives com videntes, paranormais, sensitivos, que eu faço no meu Instagram. Então, você pode participar dessa live. É só seguir para saber quando será a próxima live. E se você ainda não acessou o site Coluna da TV, acesse lá colunadatv.com e curta a página do Coluna da TV no Facebook, que tem muita informação nova para vocês. A gente se vê daqui a pouquinho em mais um vídeo. Fica ligado para não perder. Até daqui a pouco.